Trabalho remoto, eu vou apresentar um site internacional que está contratando um mar azul de brasileiros. É uma plataforma internacional, porém você pode traduzir para o português para tirar melhor proveito das oportunidades e a grande sacada, gente, uma grande parte das vagas está linkada, está direcionada para as pessoas que falam o idioma do português. Eu vou ensinar vocês o passo a passo. Cliquem no botão de se inscrever que vai aparecer debaixo desse vídeo, ao lado vai surgir aquele botão de notificação. Se certifique-se que esse botão esteja clicado para o Rodrigão aqui, alertar-nos sobre as formas mais recentes em ganhar dinheiro online. Em contrapartida, para você que quer fazer da sua casa o seu trabalho permanente, eu vou mostrar as minhas três principais fontes de renda passiva. A minha principal fonte de renda passiva nessas três é YouTube. Aqui em 28 dias eu tenho quase 3 mil reais, na Hotmart já passa de 15 mil e no meu blog eu já estou ganhando quase 300 dólares em 28 dias. Então, para você que quer realizar esse sonho e trabalhar no conforto da sua casa, eu vou mostrar os passo a passo. É principalmente como mostrar para as pessoas que não acreditam em ganhar dinheiro online. Bem, vamos à plataforma Flex Jovens. Gente, prestem atenção. Muitas pessoas não ganham dinheiro na internet pelo fato de não ter o pensamento fora da caixa, de não acreditar. Eu vou mostrar para vocês também no final do vídeo algumas pessoas que estão seguindo as minhas dicas à risca e essas pessoas estão tirando o pé da lama. Bem, é muito simples procurar uma vaga na Flex Jobs. Você vem nesse campo aqui, no Search My Job, você vai colocar aqui a língua portuguesa e você vai colocar aqui na localização Brasil. Dá uma olhada na quantidade de vagas que tem para você aqui, 29 vagas para as pessoas da língua portuguesa. Você é brasileiro, basta você acreditar. Gente, o mercado de ganhar dinheiro online, o mercado do marketing digital, existe espaço para todo mundo. E vai ser exatamente isso, além desta oportunidade que eu vou explicar para vocês. Outra forma de você buscar um trabalho remoto ou tão conhecido trabalho home office e gerar a sua renda extra na internet. Você coloca aqui home office e você coloca aqui novamente Brasil. Vai abrir um leque maior de oportunidades. 126, só nesta página aqui tem 1 de 50, tem 50 vagas para você explorar. E como você está constatando aqui, tem 126 oportunidades para vocês. Gente, explorem a plataforma, só não ganha dinheiro na internet quem tem o pensamento pequeno e quem tem o pensamento totalmente negativo. Bem, vamos às minhas fontes de renda. Galera, o mundo com toda a certeza acordou para a internet. As pessoas fazem de um tudo na internet. O consumismo está direcionado principalmente para o YouTube. Qualquer tipo de produto, qualquer tipo de solução é encontrado no YouTube. As pessoas, uma grande parte das pessoas ao redor do mundo, estas pessoas que podem ser os seus clientes, uma das primeiras ferramentas que essas pessoas procuram para saber sobre determinado produto é no YouTube. O YouTube tem tudo. E se você entender as principais técnicas em como encontrar este público que pode ser convertido em clientes, você vai acabar ganhando dinheiro. É exatamente isso que eu faço. Eu vou dar um exemplo aqui na minha conta da Hotmart. Eu vou atualizar a minha conta, porque tem gente que não vai acreditar. Olha o pico de vendas que eu faço na Hotmart. Este carinha aqui sou eu. Eu vou entrar para que você confirme que isso aqui não é plágio, que isso aqui não é montagem, para que você não deixe o dinheiro na mesa, gente. Olha aqui, existe espaço para todo mundo no programa de afiliados. Você com toda certeza que está acostumado com vídeos no YouTube, já deve ter se deparado com algum influenciador ou criador de conteúdo mostrando a plataforma do Hotmart, a plataforma do Monetize, a plataforma de Eduz, sistemas baseados em CPA. Gente, dá muito dinheiro se vocês investirem o seu tempo para aprender. Dá uma olhada aqui na minha quantidade de saques que eu já fiz. Eu vou abrir aqui até a calculadora para vocês. Dificilmente eu mostro os meus ganhos. Eu gosto que os meus inscritos acreditem na minha palavra. E muita gente fica falando. Ai, o cara fala que ganha tanto dinheiro e tem um sofá de madeira. Olha o sofá do cara de madeira que não sei o que. Gente, a simplicidade está dentro de cada um. Por isso que eu não gosto de mostrar a quantidade de dinheiro que eu ganho aqui na internet, porque, sabe, não tem necessidade. Eu sei da minha capacidade e você que está em um deserto sem água, com toda a certeza sabe da sua capacidade. Olha aqui, eu só vou mostrar três saques que eu fiz. Porque aqui tem vários. E são saques altos. No dia 9, que foi há três dias atrás, R$1.913 mais R$1.138 mais R$1.309. Só nesses três saques foi mais de R$4.000. Se eu colocar aqui, ó, o que tem mais pra baixo aqui, você vai ver que passa já dos R$20.000 em saque. E vai ser exatamente uma série sobre o programa de afiliados que eu vou pegar na sua mão e vou revelar as principais técnicas para que você tenha o mesmo tipo de resultado. O miserável é um gênio. O miserável é um gênio. E outra coisa interessante do ganhar dinheiro na internet com o programa de afiliados. Você não fica preso no regional. Você não fica preso somente no Brasil. É exatamente isso. Você pode vender produtos internacionais para as pessoas de todo o mundo. É o que está acontecendo comigo aqui, ó. Eu tenho R$28 para sacar. Se você pegar aqui, ó, o dólar hoje, você vai ver aqui, ó, R$28. R$151,00, vendendo apenas um único produto, iria ajudar você a pagar uma conta, a comprar uma mistura para o seu filho, ou para você que mora sozinho? Com certeza faz toda a diferença. E aqui é o saldo total que eu tenho. Eu tenho aqui disponível para saque. Outra fonte de renda é o meu blog. O meu blog, ele já está monetizado também. É uma outra fonte de renda ao qual você pode investir a sua atenção. Só com o blog, eu tenho um saldo de R$228,00, tá? No final do dia vai aumentar. Vai chegar aqui uns R$230,00. Então, se você pega aqui, ó, R$230,00, dá R$1.243,00. Vai fazendo a soma, atora aí, meus amigos. R$807,00. Então, se você fizer novamente a conta, R$4.000,00, quase R$4.400,00. Então, você pega R$4.400,00, você pega mais R$1.000 e pouco do blog, dá R$5.000,00. Aí você vem aqui na Hotmart, faz mais um saldo aqui, que eu tenho um saque. Eu vou fazer esse saque internacional na sua frente. Vou sacar esse valor aqui, ó, de R$21,54. Efetuei o saque aqui, ó, confirmar. Na terça-feira ou na segunda-feira, eu já vou ganhar uns R$151,00, que já é um complemento de renda. Eu poderia sacar aqui, ó, esses quase R$900,00, mas eu não vou sacar agora, porque eu não preciso desse dinheiro. E no YouTube, dá uma olhada aqui, ó. Nos 28 dias, meus amigos, o meu canal começou a ser monetizado em novembro. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Na verdade, são três meses. São três meses com o canal sendo monetizado com algumas técnicas específicas. Se eu colocar aqui, ó, o período todo, R$11.421,00. Aí a gente faz uma conta. Nossa, Rodrigo, mas em três meses, quanto que isso dá? R$11.421,00 dividido por três meses. R$3.800,00 só com o YouTube. Aí você pega os ganhos do blog, aí você pega os ganhos com a Hotmart. Gente, dentro da sua casa, você ganha mais que um gerente de banco, mais que um diretor de uma empresa grande. É quase R$20.000,00 por mês de pagamento. Gente, existe espaço para todo mundo nesse tipo de mercado. E para você que acredita que o ganhar dinheiro online funciona igual essas pessoas que eu estou mentorando que eu vou mostrar aqui para vocês, você vai ganhar o dinheiro na internet. Eu estou procurando a fala ali porque são muitas pessoas, né? Vou entrar aqui, ó. Fala, Rodrigo. Passando para deixar mais uma prova de pagamento daí o teste. R$118,00, meus amigos. Iria fazer diferença para você? R$118,00? R$637,00? E não para só aí não, viu? Para quem é empenhada, olha a importância da gente ensinar gratuitamente e da forma correta. Rapaz, literalmente, as minhas compras sem auxílio, este mês foi o salário. R$700,00 para uma pessoa que estava sem rendimento. Por isso que eu falo, é importante que vocês absorvam conteúdo de valor. Não importa se o canal do cara tem R$300,00, R$50,00, R$700,00, R$1,000,00. Não adianta. Uma grande parte desses canais só ensinam vocês a fazer o cadastro. É por isso que vocês não ganham dinheiro na internet. Boa tarde, Rodrigo. Vim dizer a você que o primeiro dinheiro que eu ganhei pela Estepes já entrou na minha conta do Paypal certinho e vou te mostrar a prova. R$408,00. Iria fazer uma diferença para você? R$408,00? Quase R$2.300,00? Tuas dicas valeram a pena. Muito obrigado, Rodrigo. Que Deus te abençoe. Quando eu falo que eu sou um dos únicos canais que tem comprovação de renda, vocês não acreditam. E para as pessoas que não acreditam na minha metodologia, eu sinto muito. Você está deixando o dinheiro na mesa e você sempre vai deixar o dinheiro na mesa. Eu vou oferecer aqui para vocês uma sequência sobre o programa de afiliados e sobre como ganhar dinheiro no YouTube. Existe uma oportunidade para as pessoas que querem ganhar dinheiro com aplicativos, com outras plataformas, mas eu vou abrir o leque maior para que você sinta ali o gosto de você receber ali 807 dólares. Quase R$1.000,00 em 28 dias. Até o próximo vídeo, meus amigos. Tchau, tchau.